No período O Trabalho, porém, povo meu, outra questão que pesquisei e é frequente. Nós fizemos uma já semelhante, mas reitero, repito, porque em uma mesma prova houve duas questões com relação a este mesmo tema, valor semântico de conectivo. Então, no trabalho, porém, já levou o dobro da estimativa inicial. A palavra destacada expressa uma ideia de porém, mas, contudo, entretanto, todavia, no entanto, são expressões sinônimas. Todas são conjunções coordenativas adversativas. Aí, o que você precisa ter atenção com relação à banca IBADE? A diversidade, ela coloca também como oposição. Ela coloca também a IBADE como contraste. Ela coloca também, eu vou colocar aqui, que tem mais espaço, como quebra de sequência lógica. Então, por isso que você tem que dar o like aí para você ficar com esse resumo, gente, completão para você, porque vai haver, no resumo, essas anotações todas para você não se esquecer disso, gente. Então, a IBADE, ela coloca o nome adversidade, as conjunções, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não somente o nome adversidade, mas coloca, pode colocar também, melhor dizendo, oposição, contraste ou quebra de sequência lógica, ok? Nesta questão, ela colocou o outro nome como oposição. Então, a solução para o nosso problema está em C. Charlie, é a solução para o nosso problema. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PEMERG do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, um módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais quatro bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais seis meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais, mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112, você vai levar por apenas 12 de 26,58, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista, é isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor, menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo, clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu!